Nós estamos na Semana do Patrimônio e diversas atividades estão sendo realizadas aqui na capital paraense. Tudo para ajudar a conhecer e proteger a nossa história. Valorizar e reconhecer os mais diversos tipos de patrimônio histórico é essencial para manter viva a memória, o passado e as histórias do povo. Nós trabalhamos com a preservação e a salvaguarda dos bens culturais, materiais, imateriais e arqueológicos. Por conta disso, o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, o IFAM, promove a Semana do Patrimônio, a fim de informar, valorizar e conscientizar sobre os tipos de patrimônios e preservação de bens. Na terça e na quarta, 13 e 14, nós vamos ter, às 18 horas, é um convite especial para todas e todos. Nós vamos ter visitas guiadas dentro do Parque Soledade. No dia 14, às 14 horas, nós vamos estar no Espaço Cultural Bienal das Amazônias, onde nós vamos bater um papo a respeito do IFAM de Portas Abertas. Nós vamos bater um papo sobre o patrimônio tombado, patrimônio imaterial, arqueológico, junto com a comunidade, junto com a sociedade. A Semana do Patrimônio, aqui no Estado, foi aberta com uma palestra sobre a política de registros musicais. Como saber proceder no registro das nossas obras. Então, esse evento é muito importante, porque também explica essa parte da arte que a gente trabalha também. E o evento vai até a próxima sexta-feira, com várias programações. Faço um convite para você participar dessa semana inteira, que vai ser muito produtiva, principalmente a sexta-feira, que vai fechar com chave de ouro para você conhecer tudo sobre patrimônio material e imaterial aqui do IFAM. As inscrições podem ser feitas pelo site ifam.gov.br, assim como está aparecendo no seu vídeo.